Olá, aqui é a Tia Meu Chino. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como montar qualquer frase em inglês, tá? Essa é uma dúvida bastante comum nos estudantes do inglês. Muitos deles têm dúvidas em relação à estrutura das frases, como montar corretamente, né, como é o passo a passo de montar uma frase aí em inglês. E por isso eu resolvi trazer esse assunto nesse vídeo aqui de hoje, ok? Mas antes de começar a te explicar como montar essas frases, eu preciso que você entenda que toda regra vai ter a subseção, né? Então eu vou te ensinar aqui hoje uma técnica, mas lógico que vão ter outras formas também de montar uma frase. Essa técnica que eu vou te ensinar hoje vai ser um padrão para que você possa, a partir dela, montar outras frases, tá? E é muito melhor que você aprenda bastante coisa e consiga montar frases do que não aprender nada e ficar preocupado com essas exceções aí, tá? Assim como no português, nós temos alguns padrões que a gente segue para montar frases, não é mesmo? E no inglês também vai ser a mesma coisa. Nós vamos ter alguns padrões e a partir desses padrões a gente consegue montar outros tipos de frases, não é isso? Então, para que você consiga montar uma frase em inglês, o que você precisa? Você vai precisar das mesmas coisas que você precisa para montar uma frase aí no português, que seria o quê? A pessoa, né? Que vai estar fazendo aí alguma coisa nessa frase e um verbo de ação, né? Que vai ser conjugado aí dependendo de quem é a pessoa, né? Então, no inglês vai ser praticamente isso, né? A pessoa, o verbo e aí o complemento, se tiver, se ele tiver complemento, você coloca, se não tiver, você não vai colocar, ok? Então, essa ordem, a pessoa, o sujeito e o complemento, quando tiver, é praticamente obrigatória aí em quase todas as frases em inglês, assim como no português, tá bom? Então, eu vou dar alguns exemplos aí em inglês, com a tradução em português, para que você consiga entender a lógica por trás dessa estrutura que eu falei, tá? Vamos lá! I love ice cream. I love ice cream. Então, aí nós temos o sujeito, o verbo e o complemento, né? Então, ó, I, que vai ser eu, love, que vai ser amo, Ice cream, sorvete. Então, eu amo sorvete, ok? Existem duas estruturas básicas que você precisa entender para que você consiga, aí, formar as frases, tá? Então, elas são praticamente a base de qualquer frase que você for montar. A primeira é essa que eu acabei de explicar. E a segunda estrutura básica aí para você conseguir montar frases é a pessoa, né, que vai ser aí o sujeito, no caso, o verbo de ação, que vai estar conjugado aí dependendo do sujeito, né? Aí, mais um outro verbo sem conjugação, que a gente fala que está no infinitivo. Quando a gente fala que o verbo está no infinitivo, é que ele não está conjugado, tá? E aí, quando necessário, um complemento. Então, um exemplo aí de uma frase, seguindo essa segunda estrutura básica. I love to watch series with my little sister. Então, eu adoro assistir séries aí com a minha irmã, tá? Então, nós vamos ter aí o sujeito, o verbo de ação, o verbo no infinitivo e aí o complemento, tá? Então, nós temos aí essas duas estruturas básicas. Sujeito, verbo de ação, complemento ou sujeito, verbo de ação, verbo no infinitivo e complemento. Lembrando que aqui eu estou falando de montar frases na afirmativa, tá? Mas essas estruturas vão te dar a base também para você montar frases na negativa e interrogativa. Aí, você vai seguir as regrinhas, tá? Para você montar a negativa e a interrogativa, seguindo aí essa base. Basta fazer algumas alterações na frase de base aí, ok? E todos os exemplos que eu dei aqui também estão no presente. Mas você também vai adaptar aí para o passado ou o futuro, utilizando essa base e fazendo pequenas alterações de acordo com as regras do passado e do futuro aí também, ok? E para finalizar, eu vou te mostrar aqui uma técnica, tá? Que ela vai te ajudar 100% das vezes quando você quiser, tiver dúvida em como montar uma frase, qual é a ordem das palavras para montar uma frase em inglês. Você pode sempre utilizar essa técnica aí para relembrar, para que você consiga acertar sempre aí, tá? O nome dessa técnica aí é uma sigla que vai se chamar aí S-V-O-M-P-T, ok? Então essa sigla aí, o que que significa? Ela é a ordem das palavras aí em inglês. A ordem das palavras que você precisa colocar na frase, tá? O que que vem primeiro, o que que vem depois, tá? Vai ser aí um guia para você montar uma frase, ok? E ela foi criada justamente com o intuito de ajudar as pessoas aí a fazer as frases corretamente em inglês, ok? Então vamos lá estudar aí como é que funciona essa sigla, tá? Primeiro nós temos aí a letra S, que significa o quê? Subject, tá? Subject, ele vai ser o sujeito. E o que que é o sujeito? Nada mais, nada menos do que quem executa a ação, né? Quem que tá fazendo alguma coisa ali naquela frase, ok? A segunda letra dessa sigla é o V, que significa verbo, que vai ser aí o verbo, né? De ação. Então vai ser a ação que vai ser praticada pelo sujeito, né? Ou pela pessoa que tá fazendo ali aquilo. O que que a pessoa tá fazendo? Depois nós temos a letrinha O, que vai ser o Object, que é o objeto. Aí, né? O complemento do verbo, tá? Quando for necessário. Algumas frases não precisam do complemento, né? Então o que que acontece? Às vezes você vai ter frases que você só vai utilizar as duas primeiras siglas, que é o S e o V. Às vezes você vai utilizar o S, V e o O, né? Que vai ser o quê? O objeto ou o complemento aí, certo? A próxima letrinha aí é o M, que significa manner, que vai ser aí o modo, né? O modo como foi feito aquela ação, tá? Então se a frase for mais completa, você vai chegar aí até o M também. O próximo aí é o P, que significa place, que é lugar. Então o lugar aí onde a ação foi realizada. E a última aí é o T, que significa time, que é o tempo, tá? Então quando foi que essa ação aconteceu. Então essa é a ordem das frases. Como eu disse, é a ordem básica aí pra você montar as frases em inglês, tá? Só que aí o que acontece? Às vezes você vai utilizar somente o sujeito e o verbo. Às vezes você vai utilizar o sujeito, o verbo e o complemento. Às vezes você vai utilizar sujeito, o verbo, o complemento, o modo, né? Às vezes você vai utilizar todas as letras dessa sigla aí, né? E aí você vai aprender como montar a frase certinho. E a partir do momento que você for aprendendo mais sobre gramática ou ampliando o seu vocabulário, você vai inserindo mais coisas aí a essa base, tá? Mas a base, a ordem das palavras em inglês pra você colocar numa frase é exatamente essa dessa sigla, tá bom? Então sempre que você estiver montando uma frase e tiver dúvida dá uma olhada nessa sigla, nessa técnica pra que você tire a sua dúvida e consiga montar a sua frase corretamente, tá bom? Eu também escrevi um artigo sobre esse mesmo assunto e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra que você possa complementar aí os seus estudos, tá? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, que isso me ajuda demais. E não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário dizendo o que achou desse vídeo. Se você quer mais vídeos como esse ou se tiver alguma outra ideia de vídeos que você quer ver por aqui deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te atender, tá? E se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever pra que você continue recebendo mais conteúdo sobre inglês e aprimorando cada vez mais os seus estudos sobre ele, ok? Então é isso, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Bons estudos e até lá!